Então pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que vocês amem esse vídeo Mas eu sei que tem muita gente que não vai gostar, mas ó, já preparei o meu emocional, o meu ouvido para ouvir, você está entendendo? Mas vamos aí no que interessa, então eu quero falar sobre a receitinha da filha do Chico Museu, mas na verdade eu não quero falar nada a respeito de receita da filha do Chico Museu, eu quero comentar um pouquinho sobre o que eu vi nos comentários da receitinha da filha do Chico Museu. Primeiro eu quero parabenizar as pessoas sábias que foram no vídeo da Daniela Nascimento e fizeram seus comentários aplaudindo, apoiando, dando boas-vindas e dizendo que gostaram Eu amei esses comentários dessas pessoas, mas infelizmente tem pessoas que não têm as mesmas sabedorias e simplesmente ao invés de aplaudir a Daniela para que ela pudesse ser bem recebida aqui no mercado das receitas aqui no Youtube, como uma Youtube, ser reconhecida como uma Youtuber. Olha bem, eu vou fazer para vocês um comentário a respeito desses comentários que eu vi aqui, que diz assim, até que enfim conheci a esposa, seu esposo é lindo. Olha bem, está mostrando a receita, está falando que seu esposo é lindo. Gente, eu achei assim, tinha um péssimo gosto falar do Chico Museu, tinha que ter falado ali da receita, né, que eles estavam se esforçando para poder se tornar Youtuber, então foi falar do Chico Museu. Depois a outra diz assim, Daniela, você poderia fazer um vídeo com seu pai? Gente, mais uma, né, desse tipo assim, né, quer dizer, na verdade a Daniela querendo mostrar o trabalho dela, querendo sim se desvincular, né, ter a sua própria fama, né, eu creio que ela não tem nada contra o pai, contra a mãe, contra a família, mas ela está querendo mostrar o trabalho dela, né, então aí vem o outro e diz assim, convida seu pai para o próximo vídeo, adoro ele. Gente, todos nós amamos o trabalho do Chico Museu, né, e nós sabemos que Chico Museu é uma figura pública, é uma figura assim, muito importante, tão importante que de repente ele não tem muito tempo, assim, para poder ficar, assim, dando esse prazer de ficar ali fazendo vídeo, porque ele tem um compromisso com o público, né, é doações, é confecção de construção de casas, é muita coisa que ele corre atrás, de forma que tem pouco tempo para realizar esse trabalho, então, de forma que eu tenho certeza que ele está aplaudindo a família, a filha, quando ele tiver oportunidade, eu tenho certeza que ele vai estar junto, mas eu tenho certeza também que ele, como uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, ele preserva muito a família, né, direto e indiretamente, ele quer preservar a família, porque se ele fosse outro que quisesse mostrar a vida dele, ele estava lá mostrando na casa dele o que ele faz, não, todo o trabalho dele é do lado de fora, ele não apresenta, não fala nada a respeito dele, né, então ele mostra o que as pessoas, o que está acontecendo com as pessoas, o que ele está realizando na vida das pessoas, e às vezes ele coloca até outras pessoas para divulgar ali, o trabalho, os recebimentos ali, das doações, ele fica só como um administrador do negócio, ele fica por trás das câmeras, né, então, quando ele quer mostrar alguma coisa, tipo, o museu vai lá para o meio do mato, mostra uma árvore, mostra uma fruta, mostra uma planta, mostra, coisa desse tipo assim, mas voltando ao vídeo aqui, aí vem assim, outro comentário, parabéns filha, parabéns a filha do Chico Museu, nem para dizer parabéns Daniela Nascimento, né, então gente, outro diz assim, ah, conheço os vídeos do seu pai, gosto muito dele, aí vem outro e diz, quero ver um vídeo de você e seu pai juntos, que bom, conheci você, você é a filha do Chico Museu, agora vou te seguir, olha, vai ser seguida porque é a filha do Chico Museu, né, que nós sabemos que Chico Museu, ele move com o seu trabalho o mundo inteiro, então a Daniela Nascimento, ela me fez lembrar aqui, do, de um rapaz chamado, que também que é muito conhecido, o rapaz chamado Felipe Araújo, irmão de Cristiano Araújo, então quando o Felipe Araújo foi ser lançado para o sucesso, ele disse o seguinte, eu quero ser lançado como Felipe Araújo, quem dirigir a mim, não vem me apresentar como irmão de Cristiano Araújo, eu quero ser o Felipe Araújo, eu quero o meu sucesso com o meu nome, eu não quero dever o meu sucesso ao meu irmão, eu quero saber que o meu sucesso é meu, então nós temos que aprender diferenciar as coisas, né, porque o trabalho meu, eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho, e vocês já observaram que eu gosto de falar de trabalhos bem sucedidos, de pessoas que estão fazendo trabalhos que merecem ter, assim, receber o meu prestígio, eu não quero ser reconhecida, as pessoas chegam perto de mim, às vezes, muitas pessoas já chegaram perto de mim e já falaram a mesma coisa, ah, você é a mãe de fulana? Porque a minha filha é uma pessoa bem sucedida, ah, tá, e todo mundo, de a pouco, tá em volta de mim, eu estou pensando que está em volta de mim, por quê? Não é pra mim prestigiando, não, é porque eu sou a mãe de fulana, de a pouco o pessoal chega perto de mim, pensa que eu estou agradando, não, de a pouco chega aqui, ah, que eu vou te deixar meu telefone, passa pra sua filha, pra poder ver se ela arranja alguma coisa pra mim, aqui, fala aqui, fulana de tal, mandou pedir isso assim, assim, vê se ela pode fazer isso, fazer aquilo, então, é o interesse, é, às vezes, movida pelo interesse, então, mãe, na verdade, eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho, se eu puder fazer alguma coisa pra alguém, eu vou fazer, independente de ser mãe de fulana, ou de ser vó de ciclano, em vez de, quer dizer, independente de ser filho de não sei quem, tá, então, cada um de nós queremos ser nós mesmas, porque, às vezes, é muito bom, sabe, ah, esse aqui é fulano, é filho de fulano, tal, tudo bem, mas acontece que fica batendo em cima da tecla, tô fazendo alguma coisa, eu vou te seguir porque você é o filho, tal, ah, vou te fazer porque você é a mãe de fulano, agora eu vou te seguir, gente, eu quero o meu mérito, eu não quero o mérito do outro, tá, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, e que existem pessoas nesse sentido que começam a analisar como se fosse você, se você gostaria de receber, às vezes, um elogio por ser parente de alguém, coloca na sua pele, pensa que é você, que o negócio vai cair na sua pele, que assim você vai analisar melhor, se fosse comigo, o negócio, que às vezes é muito fácil dar opinião na vida dos outros, mas quando se trata da gente, então a gente tem que começar a analisar pra saber, né, a gente tem que trabalhar com a cabeça do ladrão, tá entendendo? Então, assim, vê como é que eu vou mexer com a vida do outro, colocando na minha pele o meu sentimento, pra mim, pra mim, eu tenho que analisar a mim, como é que eu receberia isso? Então, quando você for fazer alguma coisa, faça pensando, e se fosse comigo? Tá entendendo? Analisa dessa forma. Então, esse é o meu vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, e no mais, se inscreva no canal se você não é inscrito, e deixe o seu comentário, deixe o seu like, gente, mais uma vez, se não é inscrito, se inscreva, beijo pra vocês e fique na paz, até! Tchau, tchau!